Tinha um cara que foi pra uma entrevista de emprego lá na BBC de Londres, foi em 2006 e o nome dele é Guy Goma e o cara tava esperando na recepção quando alguém veio e perguntou se ele era o Guy alguma coisa, que ele não entendeu direito e achou que isso é raro sobre o nome dele. Ele disse que sim e levaram ele pra uma sala onde maquiaram o cara, o que ele achou esquisito, mas achou que fazia parte do processo. Depois colocaram ele na frente de uma apresentadora com as câmeras ligadas e o cara se vê dando uma entrevista ao vivo sobre um tema que nada tem a ver com a entrevista de emprego. Enquanto isso, em uma outra parte da recepção, o Guy Kilney, que tava lá pra ser entrevistado e olhando pra TV que tinha ali percebeu que levaram pra entrevista o Guy errado. O Guy entrevistado respondeu do jeito que dava e depois veio a fazer a sua entrevista de emprego. Não foi contratado, mas disse que quer escrever um livro sobre a entrevista chamada The Wrong Guy, ou em tradução literal, o Guy ou o cara errado. Segue a gente pra mais entrevistas de emprego. É muita loja!